Está aberto o processo seletivo para concorrer a uma das 1.480 vagas dos cursos do Instituto Federal de Rondônia, o IFRO. As inscrições vão até o dia 6 de novembro. Podem participar alunos que tenham concluído o ensino fundamental. São 1.320 vagas para os cursos que são integrados, os cursos técnicos integrados ao ensino médio, em que o aluno cursa tanto as disciplinas do nível médio comum quanto as disciplinas técnicas. E são 160 vagas nos cursos concomitantes, ou seja, o aluno cursa apenas as disciplinas técnicas no IFRO. As vagas serão distribuídas nos sete campos do Instituto, localizados nas cidades de Ariquemes, Cacual, Colorado do Oeste, Guajara, Mirim, Jiparaná, Porto Velho e Vilhena. O critério para a seleção serão as notas nas disciplinas de Português e Matemática, menos no campo de Guajara, Mirim. Para os alunos bolivianos, serão consideradas as notas na disciplina de Espanhol. O Instituto oferece 10 cursos, Agropecuária, Alimentos, Manutenção e Suporte em Informática, Agroecologia, Informática, Química, Florestas, Edificações, Eletrotécnica e Eletromecânica. São cursos definidos a partir de uma pesquisa de demanda, conforme os arranjos produtivos e sociais locais. Não há taxa de inscrição e os cursos não têm custo ao público. As inscrições são feitas pelo site do IFRO, o www.ifro.edu.br. Uma oportunidade para que jovens façam a diferença no mercado de trabalho. A possibilidade desses alunos ingressarem em cursos superiores, ou abrir o seu próprio negócio, ou arranjar emprego, é uma oportunidade extremamente interessante e é a realidade dos ex-alunos nossos. O resultado da seleção será divulgado em dezembro e o início das aulas está programado para fevereiro de 2016. 2016